Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu E os alemão Todas as diferenças necessárias O que eu vou, todo o que eu vou Eu posso apenas o que eu vou Eu posso apenas o que eu vou